Pequenas viagens, na cidade paulista de Pedreira. Para os amantes de motocicletas, uma boa estrada, uma vista agradável, um companheiro de aventura, e rodar sem pressa, apenas curtindo o caminho. Saindo da cidade de Jaguariona, a estrada oferece a vista de algumas serras. Apreciem conosco este percurso. We want to chase the night We want to dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Descendo a serra, e já avistamos a cidade de Pedreira à frente. Não é um portal, aproveitaram a ponte, e escreveram o nome da cidade. Uma bela estrada, mas veamos o Rio Jaguari, que corre ao lado da pista. Começando o perímetro urbano Pedreira é uma cidade, com população de 48 mil e 463 habitantes, e sustenta o título de capital da porcelana, apesar de que fecharam, a maioria das cerâmicas, hoje também comercializam muito MDF e plásticos. Esse é o local bem visitado, com lojas de porcelanas e restaurantes. Margeando o Rio, temos esse calçadão, para a prática de caminhada. Passeando próximo ao centro da cidade, iremos agora visitar, a Igreja Matriz e a Praça. Essa é a Igreja de Santana, no centro da praça, um monumento que homenageia em 1999 o centenário da igreja. É nesse monumento, contém todos os nomes dos padres, que aqui serviram. Esse é o interior da igreja, no estilo neogótico. Saindo da igreja, avistamos o mirante do Cristo, cujo qual está em nosso outro vídeo, da cidade de Pedreira. Tivemos a oportunidade de ver, esse clássico do automobilismo, um rumo, e conversível, em excelente estado de conservação. Ao lado da praça, tem essa grande construção, talvez uma antiga fábrica de porcelana. Esqueci de perguntar, se alguém souber, coloca nos comentários. Encerramos esse primeiro vídeo, com algumas fotos. Muito obrigado, continua no próximo vídeo.